Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo desse paraíso aqui que é a Praia das Campas em Tamandaré Nesse vídeo eu vou te apresentar um pouquinho da praia aqui com a maré alta A gente mostra muito com a maré baixa, algumas vezes que eu filmei aqui com a maré mais alta E também vou mostrar o acesso, então antes da gente mostrar aqui a Praia das Campas Eu vou te mostrar o acesso desde a rodovia, um acesso bacana para você pegar uma estrada pavimentada Vai chegar até aqui, mostrar também durante o trajeto que tem alguns mercadinhos nessa área aqui Próximo já dos carneiros, então se você gostar do vídeo não esquece do like, de compartilhar, de se inscrever no canal E vamos lá! Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um dos acessos à Praia das Campas aqui em Tamandaré Saindo aqui da rodovia, que estão as marinas aqui de carneiros Marinas enormes aí, onde ficam os iates, as lanchas, o pessoal por aqui também aluga As lanchas e os iates, que aí atrás fica o rio Ariquindá E aqui na frente a gente vai ter o acesso aí para a Praia das Campas, bem aqui na área das marinas Tem até essa plaquinha indicando aqui, que fica o Bahia Branca Beach Resort nesse acesso E a gente vai pegar esse acesso para mostrar a praia a vocês Então não sai do vídeo, fica até o final para você conferir aí as dicas Vê essa praia magnífica Tamandaré E aqui, como referência, a área das marinas E a gente vai seguir agora em direção à Praia das Campas para mostrar a vocês Você que não conhece ainda, ou você que não veio, vai vendo um dos acessos São vários acessos, porque fica em uma área urbana, né? Vou mostrar aqui um dos principais Que dá acesso aí também para o Resorto Bahia Branca, né? Que é bacana A gente vai sair ali e pegar o acesso público até a praia Então vamos seguindo por aqui Que é... Fica numa área aí... Bem nobre de Tamandaré, né? Com bastante casas de alto padrão Tamandaré aqui está recebendo muitos investimentos São muitos empreendimentos aqui Lançados na cidade, né? Com esse mar incrível e essas praias magníficas, né? Não... É de se esperar outra coisa, né? Muita gente vem investir por aqui Tem até um hotel, Arena Carneiros Fica aqui nessa área Uma estrutura bem bonita Aí aqui na frente também tem um restaurante O Restaurante Arena dos Caranguejos Olha só aí Tem a escultura de um caranguejo aqui na frente Então para a esquerda Nós... Chegaremos em Carneiros, né? Aqui para a direita Praia das Campas A gente vai mostrar para vocês aí Então não sai do vídeo aí, pessoal Mostrando esse acesso aqui para vocês E já vamos estar rapidinho na praia Estamos bem próximos já Eu tenho um vídeo também andando por essas ruas aqui Mostrando as casas para alugar, né? Infelizmente, apesar de tantos empreendimentos Mas ainda tem muitas ruas aqui sem pavimentação Uma área tão nobre da cidade Mas ainda carece de pavimentação em algumas ruas, né? E de manutenção em outras Vai seguindo o vídeo aí, meu povo Vai seguindo Já vamos sair aí na Praia das Campas Tem que mostrar os acessos para vocês, né? Então aqui é uma das avenidas principais de Itamandaré Logo aqui por trás temos a praia Bem próxima aqui Olha lá, ficou o restaurante de Visa dos Carneiros O Marinas Flat, né? E para esse lado aqui O Bahia Branca Então mostrando esse acesso por aqui Porque é um acesso para as metais E aí, está filmando? Valeu! Abraço! Então, meu povo, aqui tem supermercado nesse trecho Mercado Napa Muita gente fica perguntando se tem alguma coisa para fazer por aqui À noite, se tem algum mercado também para comprar alguma coisa Tem aí alguns mercados nesse trecho aqui Próximo a Carneiros Tem aqui o Campo Imbambu Uma espécie de um... É como um restaurante, um café, né? Alguma coisa assim, né? Que é uma praça de alimentação Aqui é um supermercado E vamos dar sequência aí Vou adiantar o vídeo mais um pouquinho Para a gente chegar ali Na parte do Bahia Branca, né? Então aqui é mais um empreendimento É uma pizzaria É isso, tem alguns lugares para frequentar aqui, né? A maior parte fica aí na área central da cidade Então segue o vídeo aí, meu povo Então pessoal, chegando aqui no acesso ao Bahia Branca Beach Resort Tem uma plaquinha ali indicando, ó Essa rua vem lá da rodovia, mas ela é muito esburacada e é de terra, né? Então... Esse acesso aqui é mais fácil Vou mostrar para vocês aqui Então você que não conhece Praia das Campas vai conhecer agora comigo Sendo que na maré alta, né? Eu já mostrei aí na maré baixa, é incrível Já mergulhei aí na frente mostrando os peixinhos Na área das piscinas naturais É sensacional Então, estamos, como eu já falei, uma área nobre de Itamandaré Assim em relação às construções Tem uns empreendimentos ali pra frente Vocês vão vendo ali, ó São uns empreendimentos muito bonitos E o Bahia Branca é Essa construção verde, bem clarinha aqui, ó E bem ao lado dela tem O acesso público aí para a praia Então é muito bacana Vou mostrar para vocês É um acesso bem bonitinho Então tem essa opção de hospedagem aqui, ó Então vocês vão vendo que é acesso bacana aqui, pessoal Tem alguns banquinhos aí Algumas plaquinhas decorativas Tem meio coqueira, o que é bacana, né? E bem aqui ao lado do resort Não dá para mostrar muita coisa não Porque tem um muro, né? Mas é sensacional aqui Esse trecho de Itamandaré Se você não conhece ainda Vale a pena conhecer Nem que seja para fazer uma visita aqui, né? Se você não quer se hospedar, então Nem que seja para fazer uma visita nessa praia Vale muito a pena, pessoal É um mar muito lindo São águas calmas Apesar de estarmos na maré alta Mas é tranquilo, parece tomar banho E é simplesmente incrível E... Campos é simplesmente incrível, pessoal Simplesmente incrível, né? Eu gosto mais dessa praia Uma praia que com maré baixa Você não precisa de embarcação para acessar recifes Você tem aí os peixinhos Com a máscara vocês observam os peixinhos E aqui é que fica o Bahia Branca É o máximo que eu consigo mostrar para vocês aqui Uma estrutura bem bacana Tem um preço bom também aí pela estrutura deles Não é tão grande, é pequeno Mas a estrutura é sensacional E o pessoal fala muito bem, né? Por isso que a gente também fala aqui para vocês que é legal E... Para aquele lado ali Praia dos Carneiros O Carneiro fica mais na frente A Praia das Campos ainda se estenda um pouquinho por aqui, né? Embora ainda tem pessoas que chamam esse trecho aqui de perua preta Mas tudo é campos aqui Até dividir com carneiro, hein? A gente vê lá no horizonte, ó As construções de carneiros Lá estão os guinches, grua Muito empreendimento Desde carneiros até lá A parte central do Tamandaré Muita coisa por aqui em construção Então aqui, semelhantemente a outras áreas de Recife, né? Você para apreciar as peixinhas naturais Ver os peixinhos e tal A peixinha da maré baixa, né? Ela está mostrando aqui no horário da maré alta Então você pode estar consultando a tábua de maré aqui de Tamandaré Para se basear um pouco pela de maracují, né? Não é tão diferente assim Para poder acessar aqui, então Ver aí os peixinhos A vida marinha Fazer o passeio de lanche, se quiser também Que é bacana Lembrando que aqui também está dentro da APA Costa dos Corais, né? Que começa desde os carneiros E vai até a praia de Pioca, em Maceió Cerca de 120 quilômetros De área de proteção, né? É a segunda maior barreira de Recife do mundo Então é incrível demais A gente vai caminhar aqui pela faixa estreita de areia na maré alta Passei o virtual pela Praia das Campas Então, mostrei um dos acessos, né? Tentei mostrar um acesso mais fácil assim Para quem está de carro, né? Tem o outro também que é mais próximo Só que é lá na... Pra sair lá na igreja de São Pedro, né? Que eu já mostrei em outro vídeo Então eu quis mostrar um... Um acesso aqui que eu não tinha mostrado ainda no canal Pra sair aqui ao lado do resort Pra quem vem da região mais ao norte, né? Quem vem de Carneiros, quem vem de Recife Então... Esse acesso é bacana Eu já mostrei outro, né? Pra quem vem mais do lado do sul Quem vem lá de Maragogi, por exemplo Pra sair ali na igreja de São Pedro Eu já mostrei pra vocês ali a... Avenida, né? Que corta aqui... Uma boa parte de Itamandaré E vem desde lá do centro, ali Aí vem sair aqui mais próxima da praia Você pode vir por ela também Aqui é o quiosque pé da amêndoa É bacana Só funciona aqui todo dia O tempo que eu passo aqui tem pessoas Significa que o negócio é bom, né? Esse quiosque é bem bacana E fica aqui As margens do Oceano Atlântico Na Praia das Campas Essa praia é incrível A cor da água é sensacional Na maior parte do ano, pessoal É uma coisa que eu deixo ressaltada aqui Nas praias de Itamandaré É isso, né? E aqui esse trecho A maior parte do ano A água tá bonita Tem que ser uma chuva muito Mas muito forte Pra poder A água ficar estranha aqui Admiro que as construções De alvenaria são bem mais afastadas aqui do mar Seguindo aí as regras Com certeza as outras construções que foram feitas Muito em cima do mar Não tinha Eu acho que as leis que se tem hoje Nem fiscalização Então Muitas construções eram feitas muito em cima do mar, né? Inclusive muitas já nem existem Porque o mar derrubou seus muros E foi embora Outras construíram muros enormes Pra não perder a construção Mas aqui Elas são mais afastadas Inclusive são casas aí de alto padrão, né? Casas muito bonitas Casas incríveis Então é desse jeito Praia das campas na maré alta Pra quem não viu ainda A gente viu muito na maré baixa Como eu já falei Tem ondas Mas ondas Suaves Não é com as ondas Gigantescas não Porque aqui não é mar aberto E arrecifes são bem próximos desse trecho Engraçado que a gente tem os arrecifes aqui Ali na frente Antes de chegar lá No pontal dos carneiros Tem um trecho de mar mais aberto Onde a arrebentação das ondas É mais forte, né? Já depois no pontal Já volta a ser calminho novo Porque tem outros arrecifes ali Que seguram as ondas Então é incrível a natureza Vamos caminhando aí Passar ali na frente Na igreja de São Pedro Aqui Mais uma casa enorme À beira mar Bonita demais São assim as casas Dessa região de Itamandaré Na maioria casa de verandeio Tem muita casa pra alugar também Aqui é um quiosque Que eu já mostrei em outros vídeos Também muito bacana E tem um acesso Bom aqui, ó pessoal Vem daquela avenida também Eu já mostrei esse acesso Muito legal Então é bom O bom das praias urbanas São isso É que você consegue acesso fácil Diferente de algumas praias Que ficam fora das áreas urbanas Não são muitas Mas tem algumas por aqui Onde você já tem um acesso Mais limitado Aqui à beira mar Tem uma casa aí O pessoal tá alugando Ou vendendo, né? Vou mostrar pra vocês aqui O contato Não tenho muito zoom não Vai no zoom digital mesmo Vocês podem dar uma pausa aí Anotar o número 819-9851-1907 Casa bacana aqui À beira mar, né? Então Eu peço pra vocês Se inscreverem e ativar o sininho Porque A gente faz os vídeos assim A gente passa muitas dicas, né? Não é uma coisa só específica Então são várias dicas Então se você for acompanhando Você vai pegando todas as dicas Por exemplo Algumas pessoas esperam um vídeo Específico sobre casas Pra alugar e tal E de repente o tema não é esse Mas como eu passo em alguns lugares Eu vejo algumas placas Eu filmo, eu mostro Muitas vezes o tema do vídeo Não é tipo Restaurante e cardápios Mas eu passo nos lugares Eu mostro Restaurante e cardápios Por isso que é bom Estar atento aos vídeos Não se basear somente no título, né? Porque aqui é uma mistura Uma soma De várias dicas De vários detalhes E a gente vai mostrando Ao longo da praia, né? Então vocês vão vendo aí Como é aqui Como são essas casas, né? Mostrando com mais calma Que eu sempre passo pedalando Com a maré abaixo Aí passo rápido Mas só pra vocês terem noção De como é Eu vou até subir aqui, né? Pra mostrar a vista Aqui de cima Da grama Então aqui, ó As casas como são Casas lindíssimas Várias Tem piscinas aqui À beira-mar Incrível E a vista é essa Olha só Privilégio Pra quem Fica em uma dessas casas Por aqui Muito bacana, hein? É um trecho Sensacional Aqui de Itamandaré Então Vou caminhar um pouquinho Pela grama Pra mostrar a vocês Praia das Campas Se estende até A praia de Itamandaré A praia de Itamandaré Tem bastante quiosques Uma estrutura boa Pousadas Então vai vendo aí, pessoal O estilo das casas Muito da hora, hein? Diga aí Senão é o sonho De muita gente Morar em um lugar desse Inclusive o meu, né? Bacana demais Incrível Isso aqui no verão É bem frequentado, é claro, né? Muita gente por aqui Donos das casas Ou pessoas que alugam As que são pra alugar Nem todas aqui são pra alugar, é claro Algumas é que são E é desse jeito, ó Essa é a visão que se tem daqui Sombra do coqueiro A brisa que vem do mar Que sensação boa Eu vou Descer ali mais na frente Eu vou continuar o vídeo Até chegar lá na igreja de São Pedro Lá a gente termina o vídeo Esse daqui tem um terreno enorme Até que tem um Campinho ali Dá pra jogar Vôlei De praia Então são assim as casas Nesse trecho Aqui de Itamandaré Vamos voltar pra beira-mar Então pessoal É... Sempre recomendo, né? Quem vem a Maragogi Região Porto de Galinhas Também carneiros ali pertinho Eu venho visitar aqui Praia das Campas Vocês vão gostar demais Já vim com alguns inscritos Do canal Amigo Júnior Rabelo Meu amigo Leandro É... E outras pessoas também, né? Falha na memória agora o nome Mas... Eu já vim aqui Na Praia das Campas Apresentar esse paraíso Pra eles Eles gostaram demais Vou mostrar mais um numerozinho Aqui pra vocês Dessa casa aqui na frente O pessoal aluga Pra temporada De eventos Deixa eu ver se eu consigo pegar o numero aqui Então tá aí o numero pessoal É só vocês Dar uma pausa aí pra anotar, né? Inclusive o de cima ali é Whatsapp Talvez o de baixo seja também Então vocês me pedem muito Casas Pra alugar a beira-mar E tal contato Quem foi contado aí Pega as informações E vem curtir esse paraíso Então vocês Vão vendo aí Como é Praia das Campas E já estamos nos aproximando Da parte Da... Igreja, né? Mexeram na terra Por aqui Será que vão fazer Algum tipo de orla? Ou não? Só uma limpeza mesmo Então o tamanho da areia não é tão propagado assim Quanto carneiros, né? Mas é tão incrível Quanto a praia mais famosa Então essa área toda aqui A gente tem os arrecifes Vamos ver se na próxima A maré baixinha A gente Vai ter um dia bonito assim Pra vir filmar aqui Pra vir filmar Os arrecifes aqui Os peixinhos Então caminhando isso tudo Pessoal Foi as duas casas aí Que eu vi com placa pra alugar Nesse trecho aqui É claro, né? Aqui tem uns fletes bacanas também Logo mais na frente A igreja de São Pedro A igreja bem mais bonita Do que a capela de São Benedito Lá nos carnizes O mar aqui de... De campas Vocês percebem que é um mar assim Bem limpo Na questão de embarcações, né? Você não tem tantas embarcações aqui À beira-mar Aqui é uma marinha O pessoal aluga lanchas Porque tem passeios, né? Tem esse passeio que você vai Com hora marcada Pegar a piscina também Tem aluguel, né? Pra passar o dia todo aí Escolha um lugar que você quer ir Eu acho que é assim que funciona Sai aí logo cedo Só volta no final da tarde E é bacana demais Aqui o pessoal tá com mais empreendimento É mais uma construção De tantas Nessa área Lá por trás da igreja Tem outra também Inclusive eu acho que Antes de terminar esse vídeo Eu vou mostrar Como sair aqui da praia Voltando pra rodovia, né? Vamos passar pelo loteamento Nova Tamandaré aí Vamos deixar um negócio Mais completo Sei que vocês gostam De vídeo comprido E aqui tá a igreja Praia das Campas Vocês vão vendo aí Fica bem à beira-mar E é daqui que eu vou sair da praia Vou mostrar o acesso Voltando pra rodovia agora Aqui eu mostrei Um mais ao norte Eu vou mostrar esse outro Mais ao sul Já apresentei em outro vídeo E essa é a incrível Praia das Campas Aqui na região tem pousadas Casas bastantes pra alugar Tem também flats Aqui no verão tem Mais estrutura do que nessa Baixa temporada, né? Mas mesmo assim Vocês ainda encontram Alguns quiosques ao longo da praia Mostrei um pequeno trecho aqui Mas a praia se estende Bem mais, né? Lá pra o norte Também pra o sul Então pra lá Depois de Campas É Carneiros Tem um trecho que o pessoal Chama de perua preta Outro de praia do buraco Mas terminou o Campas Começa Carneiros Essa é a grande realidade E pra esse lado aqui Depois de Campas É a praia de Itamandaré A estrutura ali na frente Deve ser de algum empreendimento aí, né? Desses empreendimentos novos E eu vou sair daqui O pessoal do lado da igreja Pra mostrar a vocês Como chegar lá na rodovia Saindo aqui da praia Enquanto o acesso Bem fácil Pra quem quer chegar na rodovia Aqui da praia das Campas Ou quem quer vir, né? Pra praia das Campas Então aqui ao lado da igreja Ali atrás Fizeram todo o piso aí Com pedras Aí ficou bacana Então vejam só Que dia incrível Que dia maravilhoso Agora vamos seguir por aqui Claro, agora vai ser pedalando E eu vou mostrar Voltando agora Pra rodovia Então atrás da igreja das Campas Tem esse pátio gigantesco aqui Facilmente você vai estacionar Seu carro Então é só estacionar o carro aqui E de qualquer lado da igreja Você já sai ali no mar Olha que incrível Então vamos sair daqui Desse trecho Em direção lá A rodovia Pra vocês verem Como é fácil o acesso aqui Pra esse ponto Da igreja de São Pedro, né? Ó Pra todo lado que se olha Tem alguma construção, pessoal Não, sem brincadeira, ó Olha lá na frente Olha aqui mais próximo Olha outra ali mais E aqui pra direita, ó Então é pra tudo Quanto é lado aqui Tamandaré Tem obras Então Se eles estão fazendo isso É porque a demanda tá grande, né? Só falta eu Se quiser aí Deus me desse condições De eu ter um apartamento Aqui nas Campas Ô coisa boa Bom demais, meu povo Lugar incrível Eu gosto demais de Tamandaré Ah, vamos pegar, né? Essa é aquela avenida lá Aquela avenida que eu Estava passando Que ela tem um canteiro central Só que nesse trecho aqui não tem, não Lá vamos Seguir aqui rapidinho Eu já vou terminar o vídeo Só pra mostrar Até Na rodovia Esse cara tá com problema grave Aqui na Na transmissão Vai vendo aí, ó A gente vai seguir até A rodovia passando De um loteamento aí Foi sucesso de vendas Aqui em Tamandaré Que é o novo Tamandaré Mais um empreendimento ali, ó É o Mar de Campas É o nome daquele Tem mais um aqui É o Campas Beach Prime Apartamentos Com 37 metros quadrados A 142 metros quadrados Eita, tem apartamento gigante aí também, viu? Quer dizer, vai ter, né? Ainda tá em obras Apartamentos chegando A mais de 100 metros quadrados Então vamos Dar uma adiantada aqui Pra Não ficar muito cansativo Pra vocês Essa é a rua Que vem da rodovia Também do loteamento Nova Tamandaré Se a gente segue direto, pessoal A gente vai lá pra O centro da cidade Aqui na frente já vai ter asfalto, né? Pedrinhas é só esse trecho aqui Pra lá é asfalto Na parte do centro é asfalto Então Aqui é o loteamento Nova Tamandaré Foi sucesso de venda Sucesso de venda, quer dizer E Algumas pessoas que nos assistem aí Que tem Lotes aqui Até casa Ó Aqui é o asfaltozinho Tapetezinho Bom Então Loteamento bacana Enquanto tava Vendendo aí A gente filmou aqui no canal, né? Não teve tanta visualização não Mas A gente mostrou No começo do canal Não tinha tantos inscritos Então Conversei com a corretora Mostrei Aí Expliquei em detalhes Eu não sei se alguém fechou o negócio, né? Ela não me deu retorno depois, mas A gente mostrou aí A gente vê aqui que vai ser mais O outro empre... Acho que aqui não Aqui é o fórum Aqui não é um empreendimento privado, não Vai ser o fórum da comarca de Tamandaré Então aqui é a rua principal do loteamento Vai dar na rodovia E é só seguir direto E já sairemos lá É bom mostrar os acessos Porque Se Eu mostro a praia, né? Pode ser que fique Difícil De entender como chegar Nem todo mundo se dá bem com o mapa e com o GPS O GPS não é Nem sempre Indica a melhor rota, né? Até o mapa ali Algumas vezes fala que A rota que está indicando ali Pode não apresentar Quer dizer, não apresenta as condições reais da via, né? E aqui no vídeo vocês vão vendo Como é Aqui as duas calçadas Calçadas bem feitinhas Jardinagem aqui das pracinhas também Tá bem bonitinha Forteamento bacana aí Tem bastante construções aqui no Nova Tamandaré Muito bacana E já estamos chegando ali na Na rodovia, pessoal Pra terminar o vídeo Rapidinho Então pra direita Ali na rodovia A gente pega pra O bairro do Oitizeiro Pra esquerda Carneiro Então pra esquerda Recife A direita Centro da Mandaré Maragogi Cachoeira Bulha d'água Na reserva biológica De Saltinho Aqui na frente tem uma locadora de carros Tem que alugar carro Eu não sei A questão de valores Se compensa Então Esse é o acesso A Praia das Campas Aqui na frente Tá a rodovia Rodovia que vem Ali dos Carneiros Que vem na verdade Da PS60 Na altura da cidade De Rio Formoso Essa rodovia Ela faz a ligação Lá de Rio Formoso Com Carneiros E Consequentemente Também liga aqui Pra área da cidade Então vou terminar o vídeo aqui Meu povo Espero que vocês tenham gostado Aí Das informações Então O acesso Entrando pra Campas E o acesso Saindo de Campas Muito obrigado Pelo carinho de vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu